Bom dia a todos, Brasília, quinta-feira, 27 de janeiro, 20 horas. Aqui é a Elisângela, nossa intérprete de Libras, e à direita o Gustavo Montesano, é o nosso presidente do BNDES. Logicamente, ele vai ocupar a maior parte do nosso tempo aqui, falando um pouco sobre o BNDES. Primeiro, uma rápida notícia aqui, para a gente aquecer e entrar na live propriamente dita. Primeiro, decisão do governo, minha decisão, é reajustar, pelo máximo permitido por lei, os professores da rede básica de ensino no Brasil. São 1 milhão e 700 mil professores. E nós vamos, então, conceder um reajuste para eles de 33%. Então, o valor do piso desses professores sai de R$ 2.880 e vai para R$ 3.840, praticamente mais mil reais. Então, para 1 milhão e 700 mil professores. Isso já estava definido em lei no passado, que tinha que seguir alguma regra para concessão desse reajuste, e a regra apontava para um mínimo de 7% e um máximo de 33%. Nós recebemos, diretamente, conceder o máximo, tendo em vista a importância dos professores para qualquer lugar do mundo, em especial aqui para o nosso querido Brasil. Tem uma notícia aqui, não sei se você gosta de arma de fogo? Gosto. Você quer que eu não vá para cá? Não, ainda não. Tem posse de arma de fogo? Ainda não? Bem, bem. Então, o pessoal sempre quando relaciona certos acontecimentos, eles vão para cima do governo, geralmente. Então, curiosidade aqui. Duas matérias, praticamente na mesma data. Primeiro, importação, porte e registro de armas, disparos sobre Bolsonaro. Sim, é verdade. Nós facilitamos, não, obviamente, indo além da lei, mas com portarias e com decretos, a aquisição, porte e posse de arma de fogo, bem como a questão dos cargos no Brasil. Então, conosco aqui, realmente, disparou a quantidade de armas compradas legalmente aqui no Brasil. E, por outro lado, o Brasil registra também uma das menores taxas de homicídios em 26 anos. Então, uma relação direta. Mais armas, menos violência. Obviamente, se a arma está na mão do cidadão aqui, de forma não legal, dá mais violência. Mas arma legal, ninguém vai comprar uma arma para fazer besteira. Nós sancionamos aqui há poucos dias o orçamento. E eu lamento aqui, né? É uma imprensa de Santa Catarina criticando aqui um corte que eu fiz no orçamento que, obviamente, né? Influenciou aqui naquele dispensado a Santa Catarina. Eu tive que cortar aproximadamente 3 bilhões de reais e nós demos uma pulverizada nesse corte. E coube, então, um pequeno corte a Santa Catarina. E o jornal diz aqui, o editorial, né? É desprezo por Santa Catarina, apesar da minha votação. Vamos lá para a verdade agora, então, né? Era obras para infraestrutura, para o Tarcísio, que Santa Catarina precisa, sim. Então, na verdade, o orçamento para essa rúbrica, Santa Catarina, passou de R$ 267 para R$ 380 milhões. O que é comum acontecendo no orçamento, já fui deputado por muito tempo, o parlamentar tenta sempre puxar a brasa para a sua sardinha. E o orçamento tem uma conta de chegada. A expectativa de receita e a despesa tem que ficar um zero a zero. Você pode até ter mais receita do que despesa. Você não pode até ter mais despesa do que receita. E acontecia, então, mais despesa. Cortamos, mas, na verdade, esse orçamento criticado pela opinião ND de Santa Catarina, ele pulou R$ 267 para R$ 380 milhões para o corrente ano. Aqui é um projeto tramitando na Câmara e eu fico, às vezes, até meio preocupado. É um projeto apenas, logicamente, você tem que se preocupar, ver quem é o autor, ver se esse projeto aí é bom, se não é, se vai fazer justiça, se não vai. Mas só pelo simples andar desse projeto. Em Brasília, que está na Comissão de Agricultura, já houve uma grita no meio dos produtores rurais. O projeto estabelece um imposto de até 15% sobre exportação de milho até o final do ano. Ou seja, o projeto dá poderes para mim, para o governo federal, é aumentar a taxa de exportação de milho em até 15% para que sobre milho no mercado interno. Se você fosse parlamentar, você votaria contra ou a favor desse projeto, Mantezano? Com certeza contra, presidente. Nem pensaria dois minutos. Isso aí é uma interferência do Estado no livre mercado. Acho mais do que inflação pode ocasionar esse projeto. Poderia ocasionar até desabastecimento, desestímulo para o plantio. Então, é uma parlamentar que é autora do projeto. Com toda certeza, com essas críticas todas, ela pode recuar, que seria o mais lógico. Ou então o próprio Congresso não aprovar isso aí. Se porventura aprovar, tem aqui a caneta para o veto. Mas deixo bem claro, quem decide na ponta da linha se o projeto vira lei ou não é o poder legislativo. Porque se eu vetar aqui, ele sancionar lá, daí eu sou obrigado a promulgar aqui. E, presidente, vai prejudicar todos os produtores do negócio brasileiro, né? Fazer isso. Não há dúvida, né? Se começar o governo a interferir num produto qualquer, é senão que ele vai poder interferir em outros. E nós não podemos regular aqui a oferta de mercadoria aqui dentro do Brasil, simplesmente taxando produtos para exportação. Parece que é isso que a Argentina está fazendo. Está fazendo com força e está dando muito errado. Está fazendo há anos, né? Então, tem uma matéria aqui antiga, né? Do nosso ex-presidente Lula, prometendo até 2012 a transposição do São Francisco. Se Deus quiser, na primeira semana de fevereiro, estarei no Rio Grande do Norte com o Rogério Marinho, inaugurando, então, a última fase aí da transposição do Rio São Francisco. Vamos falar um pouquinho do BNDES? Vamos embora. Primeira coisa, o que é BNDES? Bom, boa noite aí, nossos brasileiros que estão nos assistindo. Obrigado, presidente, pelo convite, Elisângela. Obrigado aí pela parceria. Vou explicar o que é o BNDES. As pessoas andam na rua, presidente, não veem a agência do BNDES, não consigo abrir conta corrente no BNDES. O BNDES é o que a gente chama de um banco de desenvolvimento. O banco foi fundado há quase 70 anos atrás, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. Vários bancos como esse foram aparecendo para reconstruir os países após a Segunda Guerra Mundial. E o que esse banco de desenvolvimento faz? Ele faz projeto, faz infraestrutura e também apoia o pequeno e micro empresário. Só que não apoia com a agência, ele apoia com parceiros bancários. Então, a gente está bem presente no Brasil, quando as pessoas ligam a luz de casa, abrem a torneira, passam na estrada, mas não vai ver o banco. É um banco de planejamento de projetos para o Brasil como um todo, bem diferente do que a gente está acostumado com os bancos de varejo comercial. Bem, em 2019 terminou a CPI do BNDES aqui na Câmara dos Deputados. Várias pessoas foram indiciadas. Não vou citar o nome aqui, mas foi indiciado aqui o ex-presidente do banco, empresários, obviamente, ex-dirigentes do BNDES, ex-conselheiros do BNDES, ex-ministros do governo Lula, e, obviamente, isso aqui ainda é um relatório final que vai para o Ministério Público e daí é instruído um processo para que se aprofunde essas investigações e cheguem nos culpados e possíveis condenações do mesmo. Parece, né? Parece não. Eu tenho certeza que o BNDES fez coisa lá além do que deveria fazer. Como, por exemplo, fez obras no exterior. Eu vou citar algumas obras aqui. Em quais países? Angola, Argentina, Cuba, Equador, Venezuela. Que tipo de obras? Por exemplo, hidrelétricas. Nós tivemos uma crise hídrica no passado. Temos problema de energia elétrica. Poderiam ser feitas essas obras no Brasil, mas foi feito fora do Brasil. Programas de... O projeto de habitação popular. Linhas de transmissão de energia. Aeroportos. Gasodutos. Irrigação e drenagem. Metrô. A gente lembra aqui que Minas Gerais, BH, tem um problema de falta de metrô lá. Mas foi feito metrô fora do Brasil com dinheiro do BNDES. Mas isso aí a gente vai resolver, presidente. Vai resolver? Vai resolver o metrô do BH? Vamos resolver. Então fala aí. Deus quiser. Então fala aí. Deus quiser. ano que vem a gente está levando a leilão, o metrô de Belo Horizonte, uma promessa antiga aí no Estado. No ano que vem ou esse ano, 22? Esse ano, perdão. 22. Eu sempre, desculpa, 22. Eu estou no ano 21, em 2021. No meio desse ano, vamos estar levando a leilão. Mais um leilão como o que a gente está fazendo de porto, rodovia, ferrovia. Dessa vez, de mobilidade urbana. Então essas obras, além de federúrgica, estaleiro, saneamento básico, muita coisa feita lá atrás. Aproximadamente, do BNDES, 15 bilhões de dólares. É, para a obra no exterior foi 10,5 bilhões de dólares, aproximadamente. É que isso aí tem outras operações juntos. Então tudo bem. Então isso dá na fase de 60 bilhões de reais. 60 bilhões de reais. Você vê, o orçamento do Tarcísio está na casa de 8 bilhões por ano. Então é sete vezes e meia o orçamento do Tarcísio, que faz muita coisa pelo Brasil todo. Agora, vamos lá. Pelo que a gente sabe aqui, não teve operação ilegal. Tudo foi autorizado por leis. Muitos começaram via medidas provisórias. Isso tudo, obviamente, é uma máquina que foi azeitada, foi criado condições para que o projeto chegasse no Congresso, transformasse em lei e esses recursos fossem para o exterior. A primeira pergunta aí. Quais as garantias que esses outros países deram para o Brasil? Bom, primeiro, presidente, é importante a gente falar isso. Obrigado pelo convite para que o Brasil não repita esse erro. É lamentável o que foi feito com o BNDES nesse período. Essas operações de exportação de engenharia, de obra que o senhor mencionou, no final do dia, quem corria o risco dela era o cidadão brasileiro. O banco não corria risco nenhum. O banco liberava o empréstimo e o Tesouro Nacional assumia o risco da operação. Então a garantia da operação para o BNDES era um aval do Tesouro. Então o banco lá emprestava e o Tesouro garantia. Muito fácil para o banco aprovando a operação. Ou seja, por exemplo, a Venezuela não pagou, quem paga a conta é o trabalhador. Está pagando. Continua pagando. A Venezuela não tem pago nenhuma parcela desse empréstimo. Muito menos aqui a questão de juros, é isso mesmo? É isso mesmo. Venezuela, Cuba, Moçambique. Então vamos lá. Se falava no passado sobre caixa preta da BNDES. Teve caixa preta? Que história é essa? A caixa preta, esse termo começou, presidente, em 2008. Naquele período já os órgãos de controle, Ministério Público, estavam questionando a mesma coisa que o senhor está questionando aqui, explicando para a população. E como é que emprestou, como é que capitalizou aquela empresa? Eu quero entender o que foi feito. E naquela data, o banco entrou com o mandato de segurança alegando o sigilo das informações e não revelou as informações. Então de 2008 a 2015, ocorreu essa batalha jurídica onde o banco se recusava a dar as informações. Então por isso seria um período apelidado de caixa preta. Daí surgiu. E aí em 2015 a gente sabe o que aconteceu em 2016. E aí pronto, o judiciário ganhou a batalha. E a partir dali o banco veio num processo de abertura de transparência que o senhor, desde que me botou no presidente, ficou presente lá e falou a primeira coisa. Montezano, transparência total. É o que eu sempre fiz com todo mundo. Esse jovem aqui, tem a idade do meu filho, foi para o BNDES e teve carta branca para trabalhar. Olha lá, não houve nenhuma imposição de nenhum partido político para indicar um outro diretor, como era feito no passado. E obviamente, quando há esses interesses, quando eles existem, é realmente para operar para o respectivo partido. Então a tranquilidade dele dentro do BNDES é não ter nenhum diretor que não esteja alinhado com ele e com a legislação. É isso mesmo? Posso falar um pouquinho sobre isso, presidente? Olha lá. O trabalho do banco hoje, no setor produtivo, no setor financeiro, é muito bem elogiado e reconhecido. E o que eu falo? Esse trabalho começou com o senhor, com o ministro Paulo Guedes, que viraram para mim, Montezano. Trabalha com transparência, de forma técnica, independente, e monta o seu time aí, conselho de administração, diretoria, monta um time de primeira linha, com transparência, atento ao cidadão brasileiro. A partir de lá, tudo fica mais fácil. Então esse exemplo que o senhor está dando, o ministro Paulo Guedes está dando, tem que ficar para o Brasil aqui entender a relevância, e como é que era no passado, e por isso que a gente faz um bom trabalho. Começa aqui com o senhor e com o ministro. Há uma diferença enorme do nosso governo em anteriores. Eu sempre peço, pessoal, comparar os nossos homens de ponta, o presidente de bancos, oficiais, de estatais e ministros, com aqueles que nos antecederam. Acredito que, por causa disso, nós estamos resistindo aqui, na questão da economia, o que nós sofremos por ocasião da pandemia. Alguns culpam a gente de certos desajustes na economia. Mas isso que está acontecendo, uma inflação que foi alta, 10%, em especial em alimentos, em combustível, o mundo todo está passando por isso. Mas tudo tem uma consequência. O Brasil é um dos países que melhor se saiu nessa questão da economia perante o mundo. Das medidas feitas em 2019, antes da pandemia, e durante a pandemia também. Muitos países de primeiro mundo, além de uma inflação altíssima, enfrentam desabastecimento. Até mesmo nos Estados Unidos existe problema de desabastecimento. Só para ter uma ideia, energia elétrica subiu bastante? Subiu. Mas nem se compara no aumento da energia elétrica na Europa, em torno de 300%. Gás também, aproximadamente, este percentual. O Brasil, que aumentou, sim, reconhecemos, não chegou nem perto desse reajuste lá de fora. É um sinal que a equipe econômica fez seu trabalho aqui no Brasil. Posso contar uma história da pandemia, presidente? Quando começou a pandemia ali no 2020, aquela preocupação de acesso ao crédito, que era acesso a dinheiro, e naquele momento o senhor falou, vamos ajudar quem mais precisa. Então, se você olhar o saldo de crédito no Brasil para micro, pequeno e médio empresa de dois anos atrás para hoje, aumentou mais de 50%. Então, vamos repetir esse número. Em dois anos, aumentou 50% o crédito para micro, pequeno e médio empresa no Brasil. E sabe o que é mais interessante, presidente? Durante a pandemia, a grande pressão que a gente sofria era para ajudar as grandes empresas. As grandes empresas que viam, ah, mas o BNDES no passado ajudava a grande empresa, o BNDES aqui era focado nos grandes. Não, não, não. Agora a gente é focado no pequeno. E aí está o resultado para dar, né? E aí até a questão do auxílio emergencial, que quando aí quase todos os governadores obrigaram o povo a ficar em casa, aquela política, né? Fica em casa, e quando a gente vê depois, que é servidor público, o militar também, que tinha a sua remuneração garantida todo mês, não teve problema. Agora, 38 milhões de pessoas, que de imediato nós levantamos, eram aquelas pessoas chamadas de invisíveis, o informal, aquele que trabalhava durante o dia para poder se alimentar à noite. Esse pessoal teve o socorro do governo federal com auxílio emergencial. E deixe bem claro, atualizamos os números, né? O gasto em 2020 com auxílio emergencial equivaleu a 15 anos de Bolsa Família. Então, tem gente que fala que o governo não se preocupa com o social, com os mais humildes, está mentindo. Os números estão aí. E a população sabe bem o que aconteceu. Ato contínuo, começamos o ano passado, mudamos aqui a questão do Bolsa Família. Muita gente bateu em mim e falou que estava acabando com o Bolsa Família. Nós não acabamos com o Bolsa Família. Apenas demos uma certa acertada nele, e criou-se dele e nasceu, então, o Auxílio Brasil. Até novembro do ano passado, o Bolsa Família era, em média, R$ 190. A partir de dezembro, passou para, no mínimo, R$ 400. E esse mês de janeiro é o segundo mês que é pago, então, o novo programa chamado Auxílio Brasil, que vai ajudar a minorar o sofrimento dos mais antigos por todo o Brasil. Então, hoje em dia, existe aproximadamente 17 milhões de famílias incluídas nesse programa chamado, então, Auxílio Brasil. Presidente, posso dar um número? Vamos lá. Em 2014, 15 e 16, por ano, em cada ano, o BNDES gastava R$ 50 bilhões por ano em subsídio, em média, aproximadamente. Subsídio? Para a grande empresa, principalmente. Por ano, a valor de hoje, né? Vamos lá. Como é que é a história do jatinho? É um desses subsídios, não? Seria? É um desses subsídios. A gente chama isso, de forma técnica, de uma política industrial, e ela pode ser questionada. Você prefere dar R$ 1 bilhão de subsídio para micro, pequeno e médio empresário, para os nossos heróis nacionais, ou para as pessoas comprarem artigo de luxo? Então, foi como o senhor falou, aprovado em congresso, tudo legalizado, tudo formalizado. Mas é muito questionável você financiar 130 aeronaves com taxa de juros a 3% a 5% quando... E pessoas, algumas pessoas que vocês conhecem. A gente não vai revelar o nome dela, por enquanto, aqui não é o caso, né? Mas, se fizer necessário, a gente revela o nome dessas pessoas que aproveitaram esta onda muito boa que existia aí por parte dos governos do PT no passado para ajudar os amigos. E a taxa de juros era bem abaixo da taxa Selic, né? Sim. Explica para a gente, Roberto. Naquela época, a taxa de juros básica, a Selic, não a taxa que o cidadão tomou empréstimo, não. A taxa que o governo tomou empréstimo era 10%, 15%. Para comprar jatinho, era 3% a 5%, mais ou menos. É menos, menos da metade. Então, essa diferença de juros que o governo pega dinheiro, paga um valor e empresta, recebendo um valor menor. Então, essa diferença ficava aí com essas pessoas que compraram jatinhos aqui no Brasil. A compra era legal. Nada de legal. Mas o senhor podia pegar esse 1 bilhão e fazer Pronamp. Sim. Não tem comparação. Certo. E essa história de meio trilhão desviados, é mais ou menos isso? É, o número correto são 420 bilhões aproximadamente. E aí, deixa eu só falar de forma clara, presidente, porque aqui é um tema jurídico, então tem que tomar cuidado. O Tribunal de Contas da União declarou, no início do ano passado, que for aportado de forma irregular no BNDES aproximadamente 400 bilhões de reais. está nos obrigando a devolver. E a gente está fazendo esse esforço de devolução decidido pelo Tribunal de Contas da União. Só para deixar claro, não sou eu que estou falando. Então, tem muita coisa que nós, eu, por exemplo, não sei, o povo não sabe, obviamente, de dinheiro que não foi usado corretamente, vamos assim dizer. É, o que acontece? O BNDES, ele é financiado primordialmente pelo trabalhador. O trabalhador brasileiro, todo mês, paga um pouquinho do seu custo, do seu salário, para financiar o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Além desse recurso, lá, 10 anos atrás, mais ou menos, o governo passado botou mais meio trilhão de reais do aporte no Tesouro. E agora o Tribunal de Contas decidiu que esse aporte também foi regular. Então, já tinha um dinheiro, que era bastante dinheiro, para fazer a máquina girar, precisou de mais dinheiro e aportaram de forma irregular. Esse aporte irregular, Cuba, por exemplo, estaria incluído nesse aporte irregular? O empréstimo de Cuba, eu não sei dizer exatamente, presidente, pode estar tanto no Fundo de Amparo ao Trabalhador como no empréstimo, eu não vou saber exatamente aqui. Mas a verdade é que Cuba não pagou, então não faz tanta diferença. O valor corrigido, o dinheiro para Cuba, que não pagou, foi 3 bilhões e 600 milhões de reais. De valor emprestado, foi isso aí. De valor emprestado, sim. Agora, quando qualquer cidadão vai no banco e faz um empréstimo, ele tem que deixar algo em garantia. O que Cuba deixou em garantia, caso não pagasse esse empréstimo, o que eles iam dar para a gente? Cuba deixou em garantia recebíveis de charuto, venda de charuto doméstico. Então, assim, se o governo não pagasse, o governo brasileiro ia lá em Cuba e apenhorar as vendas de charuto lá em Havana para poder ressarcir o cidadão brasileiro. 3 bilhões e 600 milhões de reais em charuto. Mas isso aí, presidente, tem documento oficial aqui do governo, está dizendo que a garantia era essa. E além da garantia, o prazo também foi diferente do normal, a taxa foi diferente do normal. Então, foi tudo formalizado. O valor regulamentar para pagamento era 12 anos. Cuba passou para 25 anos. Passou para 25 anos. É muito amor com o Fidel Castro, com toda certeza. E eu vi há poucos dias o Lula falando, o Lula não, o Zé de Seu falando, que eles vão voltar ao poder e vão reatar esse relacionamento com o povo cubano, que ajudou muito o Brasil no passado a lutar por democracia. Palavras do Zé de Seu aí. E aí, presidente, a história de Cuba, ela começou com uma estrada. Eu acho que era muito complicado fazer uma estrada e em poucos meses apareceu um porto para ser financiado. O que também é... Estou vendo aqui, né? Esquisito. É possível inconsistência na aprovação governamental para Cuba. Atas não assinadas por ministros sobre decisões em favor a Cuba. Ou seja, a documentação não tem assinatura. Então... Mas chegou a instrução para o banco do governo e a garantia está funcionando. Tudo bem. Chegando ao final aqui. Tem pergunta aí, Cid? Bem, Cuba já resolvemos. JBS. O que você fala JBS aí? JBS, presidente, a gente não teve nenhum tipo de perda financeira. E se você soma, por exemplo, o valor total emprestado para a JBS e o Odebrecht juntos, a valor de hoje, são cerca de 90 bilhões de reais. Então, o que chama a atenção é um montante de dinheiro envolvido na transação. Os dinheiros foram retornados para o banco com lucro financeiro. Mas, no final, isso não importa, porque a gente sabe toda a história que o Brasil contou e delações premiadas e declarações sobre o que foi feito com esses recursos, além dos investimentos em si. Bem, durante o governo do PT, eu tenho aqui dados oficiais, quatro empreiteiras e a JBS doaram para o PT aproximadamente 300 milhões de reais a título de fundo partidário. Naquela época, era permitido dinheiro da empresa para o fundo partidário. 2014 foi o último ano. Eu leio muito bem, Montesano, olha só, da JBS, 2014, alguns devem se lembrar ainda que houve um caso comigo que apareceu na minha conta 200 mil reais para fim de campanha. Dinheiro doado pelo partido meu na época. E daí eu estava, quando eu tomei a notícia, tive a notícia, eu liguei para o gabinete de Brasília perguntando qual a origem desse dinheiro da minha conta de campanha. Era dinheiro do partido, mas o doador originário era a JBS. Por coincidência, nesse ano de 2014, a JBS pegou emprestado o BNDES 9 bilhões de reais e aproximadamente 400 milhões foram para fundo partidário. O que leva a crer que parece que era uma operação casada. Olha, o BNDES empresta para você os 9 bilhões desde que você deposite na conta de partidos políticos 400 milhões de reais. Isso em troca de apoio aqui dentro, obviamente. E daí os partidos pulverizavam esse recurso. Um pouco mais de 1.400 candidatos pelo Brasil receberam o dinheiro da JBS. Quer deixar bem claro que não é ilegal esse recebimento. No meu caso particular, tomei conhecimento, devolvi o recurso. Só para corrigir uma informação, 9 bilhões foi ao longo de alguns anos. Se a gente atualizar para hoje, somando isso tudo, dá um pouco mais de 30 bilhões para esse grupo. Um pouco mais de 30 bilhões. Pergunta aí, Cílio. Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite ao presidente do BNDES. Eu perguntaria ao presidente Montesano por que nós demoramos tanto tempo para escancarar a caixa preta do banco. Muito obrigado. Posso responder, presidente? Pode, pode. Você que vai responder. Vamos lá. Vamos contar a história desde lá de trás. Em 2008, deu para todo mundo ouvir a pergunta? Deu, né? Deu. Deu. Em 2008, os órgãos de controle, o judiciário requisitaram ao banco uma série de informações e o banco se recusou a dar. Falou, não vou abrir essa informação. E daí surgiu o termo caixa preta. Até 2015, começou aquela briga judicial, libera ou não libera, quando, por fim, o STF falou tem que liberar e ponto. Está correto. E a partir daí, 2016, 2017, gradativamente, as informações foram sendo disponibilizadas. Hoje, já está tudo disponibilizado. Órgão de controle, o judiciário. E, para ser claro, ainda tem investigações, julgamentos em aberto. O nosso papel aqui, presidente, que o senhor me orientou, é ser transparente e dar toda a informação. Então, o banco hoje disponibiliza toda a informação. O BNDES é uma das instituições hoje mais transparentes do mundo e do Brasil. Agora, cabe aos órgãos de controle, o judiciário, fazer o seu papel de julgar. Não estamos aqui no papel de juiz, estamos aqui executivo e qualquer decisão que vier, será cumprida. Mas, fizemos o nosso compromisso, declaramos informações e, mais importante, presidente, explicar para a população. Porque, como é que você explica que foi 3 bilhões de reais para Cuba, deu um calote e não teve nada de ilegal? É muito esquisito. É muito esquisito. É, eram MPs que iam para dentro do Congresso, eu estava lá dentro, projetos de lei também que eram emendados. E daí, permitiam, então, essas operações junto ao BNDES. Então, tudo foi legal, não houve caixa preta. Caixa preta é aquele período onde não se podia divulgar nada, inclusive os contratos que tínhamos com outros países, foi instalado. Por decisão judicial. Sírdio, outra pergunta aí? Mas, presidente, tem outra caixa preta que a gente vai deixar para o futuro, que é quando tem aquele acidente de avião, a caixa preta é um registro histórico. E o que aconteceu no BNDES foi um acidente de avião. Olha quanto dinheiro foi mal usado da população brasileira. Quase, meio trilho. A gente tem que contar isso para filho, para neto, para que isso jamais se repita no Brasil um uso indevido de uma instituição de 70 anos como o BNDES. Vamos lá, filho. Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, presidente Gustavo Montesano. Presidente, o que o senhor acha que pode vir a acontecer no banco se o ex-presidente Lula vencer a eleição desse ano? Boa noite. Para mim, é melhor o senhor responder. Quem me perguntou isso aí? Fiuza? Não. Vitor, vai acontecer o que aconteceu no passado. Não vai ser diferente. O que tem informações aqui? Eu não tenho prova. Está todo pronto o futuro possível governo Lula. Muitos desses atores do passado vão retornar e vão voltar fazendo a mesma coisa ou até pior. Acho até que eles se voltarem, vão voltar para nunca mais sair daqui. Então, não é um retrocesso. Isso é um crime que se vai fazer reconduzindo a cena do crime. Um cara que comandou o país por oito anos e depois interferiu mais meia dúzia que foi a presidente Dilma e vai voltar a fazer a mesma coisa. Afinal de contas, está no DNA do PT fazer essas besteiras aí. Então, cabe ao eleitor decidir aí o que ele quer para o futuro do seu país ou para o futuro de si próprio. Fala assim. Presidente, só um complemento. A gente fica muito feliz quando recebe elogios do trabalho e é muito legal isso. Mas o senhor vê o trabalho que o Pedro Guimarães está fazendo na Caixa. O senhor vê o trabalho general Floriano nos Correios. Não é coincidência. O senhor bota uma pessoa séria, tecnicamente capacitada e dá autonomia que o senhor dá para a gente, independência técnica para gerir uma empresa, ela vai ser bem gerida. aí compara com os Correios de 10 anos para trás, com a Caixa Econômica de 10 anos para trás, com a Petrobras de 10 anos para trás. Não é coincidência. As estatais davam prejuízo no passado, agora dão lucro. Não houve nenhum milagre. É questão de gestão, a administração. Não é apenas a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o BNDES, a Petrobras. Por exemplo, tenho falado sempre, um grande exemplo, é Itaipu Binacional. O ano retrasado, ela investiu no noroeste de São Paulo, no leste do Paraná e aproximadamente 40 cidades, 2 bilhões e meio de reais. Até o meio do ano se conclui a segunda ponte com o Paraguai. Já foi dado ódio de serviço para a terceira ponte lá de Porto Multinho também para o Paraguai, que vai fazer parte da bio-oceânica. A extensão do aeroporto de Foz do Iguaçu em mais de 600 metros, que já permite pouso de aeronaves internacionais, coisa que não era permitida, se posava na Argentina no ano passado. É assim que funciona. O ano passado não fez o levantamento, não chegou para nós o total investido para o Itaipu na região, mas vai estar na casa de 1 bilhão e meio, 2 bilhões, com toda a certeza. E quando se fala, não é apenas estatais, o que é um governo sério? Você pode ver, todo mundo reclama do preso de pedágio. Eu, quando sou presidente, eu não uso mais rodovias pelo Brasil, mas até 2018, usava e reclamava. Então, os novos contratos feitos pelo Tarcígio, por exemplo, na Dutra, acho que vai ser na semana pós-carnaval, eu vou estar com o Tarcígio num ponto aí de pedágio da frente Dutra, porque vai começar a entrar em vigor um novo contrato com a rodovia, onde vai se reduzir em torno de 30% o valor do pedágio e zero para a motocicleta. Além de obras com essa nova empresa que vai fazer, tendo em vista o que existe no contrato. A mesma coisa no Paraná. Se eu não me engano, são 3 mil quilômetros que passam para o governo federal, é um dos pedágios mais caros do Brasil, não é culpa do governador, não, isso vem lá de trás. E também vai se reduzir em torno de um terço e também não vai ter pedágio para a motocicleta. Mesma coisa em duas grandes rodovias em Minas Gerais, uma que vai até o Espírito Santo. Ou seja, vai dando uma nova cara ao governo. Ninguém aqui faz contrato escondidinho para se dar bem. O negócio tudo aqui é explícito, é aberto. E nós procuramos atender a população como um todo. A gente lamenta que com dois anos de pandemia tenhamos, tenhamos, sejamos sofrendo aqui com uma inflação de 10% do ano passado e com aumento de combustíveis e aumento de alimentos. E deixo claro, isso aconteceu no mundo todo. O Brasil não foi diferente. Mas a gente vai fazendo a nossa parte, vai mudando a cara do Brasil. Nós vamos terminar esse ano com mais de um trilhão de reais contratados, em especial para a infraestrutura do Brasil, entre tantas e tantas outras coisas. Cid Maracê, quer comentar aí? Eu quero comentar, presidente, que do exemplo que o senhor nos orienta a trabalhar de forma técnica atendendo todo o cidadão brasileiro. E a gente lá no BNDES, o senhor sempre me cobrou isso, trata todo o governador como um cliente porque o brasileiro está lá independente do partido. O que a gente fez? Saneamento. Estamos fazendo uma agenda de saneamento, presidente, que mudou o Brasil. O senhor, o seu governo, fez o marco regulatório junto com o Congresso em 2020, que estava parado há anos, há anos. temos aí 70 bilhões de reais levantado entre Rio de Janeiro, Alagoas e Amapá, três regiões, três partidos, 30 milhões de pessoas atendidas. Isso aí é investimento, é obra, é emprego, é saúde, é educação, coisa que estava parada há décadas, presidente. O senhor fez isso dando o quê? Espaço para pessoas técnicas, patriotas e comandado para fazer isso. Não teria acontecido se fosse na forma antiga. Com o PT também teve saneamento, só que foi em Angola e na Argentina. Deixar bem claro aqui com o dinheiro do BNDES. Esse era o PT. Então, se alguém quer que volte essas obras, essas ações no exterior, é só ele... Não falei não, não tenho que falar isso aqui, é muito importante. É só reconduzir a cena do crime e o criminoso. Antes de passar para outra pergunta aqui, por unanimidade nessa semana, a OCDE formalizou o convite oficial para nós entrarmos aqui na organização. Então, para fazer justiça, essa admissão na OCDE começou no governo Temer, o primeiro passo foi dado lá, foi um namoro e nós, nessa semana, ficamos noivos. Então, dessa possibilidade de entrarmos na OCDE. Qual é a vantagem do Brasil entrar na OCDE, Gustavo? Isso é como se fosse um selo de boa reputação e baixa corrupção em um país que funciona de forma adequada. E com isso, você consegue se integrar em cadeias produtivas internacionais, fazer acordo de exportação e importação, receber investimento de forma mais fácil e provando que o Brasil é um país que caminha no rumo correto. Então, é uma baita sinalização de que a gente está no caminho certo. Ainda faltam espaços, né, presidente? Mas certeza que a gente seguindo nesse rumo vai chegar lá. Então, é mais recurso e mais parceiro comercial para o Brasil. Isso é uma prova de um sucesso na nossa política externa, tão criticada pela mídia. Nós, realmente, temos uma política externa muito robusta e temos uma entrada no mundo todo para fazermos negócios. Deixo bem claro aqui, no ano passado estivemos no Emirado dos Árabes e ali fizemos um encontro com empresários locais, não só brasileiros como locais, juntaram 700 empresários para ouvir aqui, não só a mim, bem como as pessoas da área econômica e também do, em especial, do Ministério da Agricultura. Então, o Brasil, realmente, é um exemplo, vai muito bem com sua política externa e esse convite aqui, por unanimidade, é mais uma prova de Zé. Acabou, Cid? Tem mais aí? Vamos lá. Boa noite, presidente Bolsonaro, boa noite, presidente do BNDES, presidente Montesano, partindo aí da própria delação do Antônio Palocci, dos milhões que ele disse que foram emprestados, ou melhor, escoados às ditaduras, companheiras aí ao Partido dos Trabalhadores. O que já voltou para os cofres do banco e se já voltou? Obrigada, boa noite. Dados numéricos das exportações para países, amigos, é que a gente emprestou para obras desses países cerca de 10 bilhões de dólares, 10, 11 bilhões de dólares, aproximadamente. E a gente vai levar um calote de 1 bilhão e meio de dólares. Isso aí é quase que garantido. Repetindo, não é o BNDES que leva esse calote. O BNDES tem um seguro contra o Tesouro Nacional e o Tesouro vai pagar 1 bilhão e meio de dólares para o BNDES por esse dinheiro que não voltará. A chance é muito baixa de recuperar isso. A curiosidade, o CDE, vê o que a imprensa fazia. Brasil 247. Sete aqui de esquerda para cá ou não? Brasil 247. Isso aqui é de maio de 20. O CDE sinaliza que não aceitará o Brasil de Bolsonaro. O Estadão, Estado de São Paulo, meu primeiro emprego em frente do Estado de São Paulo. Com muita tristeza, mostra aqui, né? outubro de 21. Os efeitos e as consequências da antidiplomacia brasileira. E aqui, desce a lenha em mim. Então, agora, demonstrou a semana que não é que estavam equivocados, estavam mentindo nessas matérias. Cid, mais alguma coisa? Boa noite, presidente Bolsonaro, boa noite, presidente do BNDES, Gustavo Montesano. Presidente Montesano, seria necessária alguma alteração no estatuto do banco para que não volte a acontecer no futuro a política de favorecimento aos amigos do rei? Obrigado. A resposta é não adiantaria muito, porque, no final, o Congresso é soberano, a lei, a SPEC, são soberana ao estatuto do banco. E o banco trabalhava baseado em decretos, portarias de MIPES. Então, o estatuto ajuda, mas, sinceramente, não resolve. Eles mudariam o estatuto novamente, né? Tem mais, Cid? Eles mudariam o estatuto. O que o Fiusa, o que garante, Fiusa, é você, a gente eleger gente que tenha vergonha na cara. Eu acho que é por aí. E alguns estão entrando na lábia do bandidão, do ladrão aí que ficou à frente do país por algum tempo. Ele tem se apresentado como um candidato, como fosse um novato na política. Tem muita coisa, deve muita coisa. e se essa pessoa voltar, com toda a certeza, vai aparelhar novamente essas instituições e vai fazer pior do que fez no passado. Muito boa noite, presidente Jair Bolsonaro. Boa noite, presidente do BNDES. Eu queria saber sobre os empréstimos, né? Que o Brasil é avalista e os empréstimos não pagos no banco. é que eu acho que o CPF do diretor que autorizou o empréstimo sem garantia é que deve ser processado. Quer dizer, não há como recuperar esse dinheiro exatamente dos diretores que tramaram contra o BNDES e fizeram empréstimos irregulares? Muito obrigado. Bom, vou responder essa pergunta aqui de forma um pouco técnica porque ela é certa forma delicada. Alguns empréstimos tiveram mau uso de recurso público mas foram pagos. Então a gente emprestou ou aportou capital a empresas as empresas retornaram 100% do dinheiro para o banco mas houve mau uso de recurso público isso declarado em delações enfim, afirmações em público do que foi feito com esse dinheiro. Então não quer dizer que pagou ou não pagou ao banco está tudo regular. Por outro lado algumas das operações elas foram feitas com a val do tesouro. Então o diretor do banco ele aprovou aquilo baseado no aval do tesouro. Então se tem alguém que tem que ser questionado são as pessoas da União que deram esse aval. Agora a minha função não é de juiz presidente muito menos advogado eu sou então não posso comentar qual é o procedimento legal a ser correto. O que o senhor me pediu é abrir toda a informação ser transparente apoiar os órgãos de controle isso a gente está fazendo agora quem julga é o judiciário aí o senhor chama aqui um juiz ou algum ministro que entenda do assunto para poder comentar. hoje 27 de janeiro dia internacional em memória das vítimas do holocausto. Essa semana também uma tia bastante triste para a minha família especial o passamento da minha mãe Dona Olinda com 94 anos e também o passamento do professor Olavo de Carvalho um grande pensador um homem que realmente ajudou aí a abrir a mente de muita gente no Brasil sobre o que é o socialismo o que é o comunismo o que é o livre mercado ou seja conceitos que deram certo em países do primeiro mundo Facebook Youtube Instagram nosso 80 mil Pígono Ziz de Jovem Pan News exatamente o dobro 160 mil ou seja no momento temos 240 mil pessoas nos assistindo ao vivo muito obrigado pela audiência a última Gustavo como é que você avalia o resultado do novo marco legal do saneamento que foi aprovado pelo governo Bolsonaro apesar da esquerda ter votado contra e quais são as perspectivas daqui para frente para essa parte de saneamento e resíduo sólido eu costumo dizer que o marco legal do saneamento que aconteceu em 2020 talvez seja o programa de maior redução da desigualdade social da nossa história porque a falta de saneamento era não só uma questão ali de qualidade de vida no sentido estou vivendo ah está fedendo não eu tenho pior deficiência na escola eu vou mais ao hospital meu filho tem problema eu não arrumo emprego eu fico doente então o impacto social ambiental e econômico do saneamento é incomensurável essa agenda ficou parada no Brasil por décadas e ela destravou há cerca de dois anos atrás quando o atual governo em parceria com o congresso fizeram o marco legal e o que é o marco legal presidente? não é nem que ah vou favorecer a empresa privada vou favorecer a empresa estatal o marco legal diz o seguinte não importa se é uma empresa pública ou privada não importa se é estatal ou listado em bolsa importa o seguinte está atendendo o cidadão está fazendo obra está levando dignidade às pessoas então continua operando ah não está prestando serviço ao cidadão então sai muita gente duvidava mas os resultados estão concretos para a gente mostrar tanto no Rio de Janeiro quanto em Alagoas quanto no Amapá leilões super bem sucedidos e o que a gente vê hoje é demanda por investidores de mais ativos a serem colocados o banco trabalha com uma carteira extensiva estamos trazendo outras regiões do Brasil como Paraíba Rondônia lutando para trazer o Acre também e essa agenda vai mudar de uma vez por todas a condição sanitária urbana do nosso Brasil elevar dignidade às pessoas ô Salles enquanto você estava respondendo aqui eu somei rapidamente aqui saneamento básico em Angola Argentina e Venezuela 1 bilhão e 200 milhões de dólares aproximadamente 7 bilhões de reais esse investimento em saneamento básico dos governos Lula e Dilma em outros países dentro do Brasil aqui zero ok Cid a última pergunta só os números presidente nessas três estados foram 70 bilhões de reais então convido aqui a todos que cidadãos do Brasil inteiro quando começar o ano eleitoral cobre o seu candidato a governador de qual o plano de saneamento e resíduo sólido no programa dele porque agora o mercado está aberto e disponível para ser investido a última boa noite boa noite presidente Bolsonaro presidente montezano e todos que participam dessa live eu gostaria de saber do presidente do BNDES mais detalhes sobre o rombo que fica agora para o povo brasileiro para pagar essas garantias que governos estrangeiros não pagaram das dívidas que eles contraíram com o banco quando fizeram esses empréstimos bilionários obrigada se você fosse um maduro você pagaria essa dívida? é lógico que não se você fosse o atual ditador cubano pagaria? obviamente que não então isso aí eu acho que você já começa a contabilizar como perdido isso mesmo? a gente contabiliza como perdido é um total de um bilhão e meio de dólares que não serão recebidos e a cobrança desses valores presidente como é relação intergovernamental é tocada pelo governo federal Itamaraty com o Ministério da Economia e eles fazem esse relacionamento o BNDES ele sai de cena e essa negociação é tocada por diplomatas mas a chance de receber esse dinheiro é próxima de zero fiz a conversão rapidamente aqui em torno de 8 bilhões de reais é exatamente o orçamento do Tarcísio da infraestrutura ou seja imagina se o Tarcísio pudesse em um ano dobrar o seu orçamento como ele faria coisas que nós tanto precisamos por todo o Brasil pontes viadutos duplicação de pista restauração entre tantas e tantas outras coisas então esse é um pequeno retrato de meio trilhão de reais que foram usados de forma inadequada por governos Lula e Dilma e tem gente que quer que essa turma volte para o governo deixe bem claro eles foram fantásticos em obras fora do Brasil em especial junto a ditaduras agora fica aqui sempre uma dúvida lá fora não tem ou se tem TCU entre outros órgãos não funciona então obviamente é um caminho aberto para possível desvio de recursos vai para lá para fazer obra faz uma parte de obras o que sobra poderia voltar para cá para quem autorizou essas obras poderia acontecer não estou afirmando aqui esse é um pequeno retrato então do BNDES meio trilhão de reais usados de forma inadequada dentro e fora do Brasil encerrado? não presidente obrigado pelo convite só ressaltar a importância que o senhor está dando ao tema e que eu gosto de quantas vezes o senhor quiser explicar para o brasileiro o que aconteceu no banco e de como o banco foi mal usado no passado eu vou ter o maior prazer em falar porque a gente tem que aprender com esses erros do passado ver como as instituições podem ser mal usadas BNDES vai fazer 70 anos presidente esse ano 70 anos construiu o Brasil hidrelétrica estrada rodovia tudo que você imagina e aí chegou um governo que resolveu usar aquele veículo financeiro para gerar pedalada fiscal e financiar empresas amigas que circulavam o dinheiro por outras fontes é dever nosso contar essa história de forma clara técnica para que isto não se repita o banco pode ser mal usado no futuro também e é nosso dever informar a população para que isso não aconteça mais então obrigado pelo convite presidente fundamental a gente está relembrando sempre o que foi feito com essas instituições só curiosidade o último indicado para o BNDES o padrinho dele está preso então apenas uma curiosidade aqui de como aqui as questões públicas eram tratadas por presidentes anteriores e a gente sofre pressão porque tem algumas pessoas que querem voltar no Brasil voltar a fazer o que o que eles faziam no passado então a gente quando tem o pulso firme não é fácil para botar pessoas técnicas com responsabilidade na frente de bancos oficiais estatais e ministérios a gente sofre muito por lá de cá e obviamente você vê que tem muita gente contra a gente mas graças a Deus e graças a maior parte da população brasileira está conseguindo aí manter esse governo em pé e como um pouco ele disse aqui a gente afirma da maneira como estamos nos comportando mesmo com dois anos de pandemia nós temos tudo para em poucos anos realmente mudar o destino do nosso Brasil onde todos se beneficiaram e não apenas uma classe privilegiada como no passado pessoal muito obrigado até quinta-feira que vem se Deus quiser